Olá bem pessoal vamos de shiba Inu e seu shiba token que se segurou de forma épica aqui na linha superior da nuvem de shimoku no diário vocês vejam que depois de se livrar dessa grande acumulação triangular a gente explodiu em direção a 1800 a gente basicamente veio encontrar esse antigo suporte aqui que agora se comportou como resistência e na esteira dessa mega corretiva da BTC que perdeu 20 mil dólares a gente acabou perdendo a mediana do canal de Keltner que segurou a gente por uns quatro ou cinco dias e a gente foi beijar basicamente a linha superior da nuvem de cima para baixo agora a gente volta a estressar a mediana agora de baixo para cima a mediana do canal de Keltner segue ali um pouco acima do patamar atual em 1290 agora tá 1264 a máxima hoje foi 1277 já já a gente deve romper de baixo para cima a mediana do canal de Keltner e o ecossistema shiba Inu tá fervendo o token bone que vai ser o gás da rede shibarium a segunda camada de validação da do ecossistema shiba Inu e de qualquer defy que rode na rede etéreo tá subindo mais de 70 por cento depois depois da da listagem pela Blue Beach o metade de Dubai vocês vejam aqui no na coin market cap vou dar um refresh aqui para ver agora tá dois e cinquenta pela métrica da coin market cap a gente tá subindo 83.94 por cento chegamos a bater na máxima hoje dois e dezesseis agora tá 2.05 é bizarro por esse rali de alta do token bone que na minha leitura ainda é criminosamente sub-avaliado tamanho nível de escalabilidade demanda pelo gás bone que inicialmente vai ser o gás da shibarium essa segunda camada de validação que vai emprestar instantaneidade não só o ecossistema shiba Inu mas a qualquer projeto de fai que rode na rede etéreo na projeção a nebulosidade do shiba shiba token segue esverdeado a comunidade de holders do shiba token shibarium tem esse pleito junto aos devs de colocar o shiba token também como gás da rede shibarium impondo a respectiva queima vamos ver se isso lá na frente acaba se concretizando eventualmente se isso acontecer aí sim a gente gente pode experimentar um rali parecido com esse do token bone tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com bone que tá subindo muito aqui pela coin market cap subindo mais 83 por cento daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco